Fala comigo meus parceiros, bora iniciar um vídeo. Hoje eu quero falar um pouco com vocês aqui do meu aquário, meu aquarão de ciclidos africanos. E hoje a gente vai fazer uma mudança, na verdade uma manutenção. Eu tenho um filtro de polímero nele e hoje a gente vai trocar, adicionar um polímero novo. Música Bom, falando um pouco para vocês sobre as medidas desse aquário. Esse é um aquário de 1,20m, 40x40m. A galera costuma chamar muito isso aqui de o perfeito marinho, né? Mas a gente usa aqui para os ciclidos africanos. Aí aqui a gente conta com um conjunto de rochas que eu ganhei do meu parceiro Lucas. E na verdade eu não sei nem dizer o nome dessas rochas para vocês. Aquele wide scent da Oceantec, um substrato branquinho, né? Tem muita qualidade e esse substrato favorece o pH, tá? Então a gente tem que ter um pH mais alto. Essa bagunça de plantas aqui é a nossa batata doce que eu plantei aqui, ó. Não está tomando conta de tudo, mas eu estou achando legal, então eu estou deixando. Essa que está caindo para frente aqui, ó. Vamos arredar ela para o lado e pronto. Ó, aqui nosso aquário conta com a tampinha de PVC que eu mesmo fiz com aquelas canaletas, né? E eu até tenho mais aqui para mostrar para vocês que tipo de canaleta que é, ó. Canaleta de passar fio de luz. É esse tipo de canaleta, ó. Bem simples de fazer, né? Você vai tirar as medidas do seu aquário, colocar as pontinhas dobráveis, né? Aqui eu fiz alguns furos para alimentação, tanto pelo alimentador automático. E olha que legal, ó. Ele faz a alimentação três vezes ao dia e se eu quiser fazer manualmente, clicando ali eu posso também. E aí os peixes já começam a comer, né? Aqui a gente conta com uma Power Tube Ocean Tech, aquela de três cores. Essa Power Tube tem 1,20 de tamanho. Somente uma já foi suficiente para entregar esse resultado aqui para a gente. É claro, está de dia, né? Nossa janela está aberta, vamos fechar. Aí vocês vão ver mais qualidade ainda, ó. No escuro, mais bonito ele fica. Aqui, galera, na tampa de PVC tem um detalhe que é bastante interessante. Eu mostrei isso em alguns vídeos para vocês. Para eu tirar ela, eu fiz um trilho que ela corre para frente, ó. Se eu quiser, está vendo? Ela descorre por um trilho. Está vendo? Já deu a abertura ali atrás e para fechar eu posso simplesmente empurrar ela novamente, né? E aqui o que acontece? Eu estou evitando de ficar mexendo nessa tampa por causa das plantas, né? Como as plantas estão tomando conta e se eu ficar mexendo, pode quebrar as plantas, tá? Aqui a gente tem os ciclides africanos. Confesso para vocês que eu não sou fera no nome de cada um desses peixes, né? Eu comecei com esses hielos no canal bem pequenininho, no aquário bem pequeno. E depois eu ganhei esses outros, né? Ó, no cara e esses outros que o meu parceiro até me mandou o nome, mas não estou aqui com o WhatsApp aberto para eu ver aqui o nome e passar para vocês. Mas a galera que é fera no ciclides vai comentando aí o que vocês estão vendo. Esse aquário está há 15 dias sem manutenção, tá? Há 15 dias sem TPA, sem limpeza de vidro. Está até umas sujeirinhas aqui, ó, no vidro, tá? Eu não tenho cascudo aqui, somente esses peixes mesmo. E a filtragem dele é feita através desse Samp, que é o Samp que a gente vai fazer um upgrade. Ó, aqui nós temos a caída de água no primeiro estágio, diretamente num perlon que fica separado do sistema, ele não fica mergulhado. Em seguida a gente tem a mídia K1, um bloqueio aqui embaixo para essa K1 não passar para o segundo estágio, que conta já com um cesto de perlon novamente, uma manta filtrante embaixo do perlon e embaixo dessa manta filtrante que tem embaixo do perlon, que é uma manta da Oceantec azul, a concha moída, tá? No segundo estágio, que agora eu sujei ele todo mexendo na filtragem, a gente tem as nano rings, nano blocks, a nossa bomba de retorno no último estágio, uma filtragem feita pelo UV da Oceantec e já retorna no nosso sistema água. Bom, como eu falei para vocês, esse aquário está há alguns dias sem manutenção, então, querendo ou não, né? Ele está um pouco sujo, confesso para vocês. E hoje o que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer a limpeza, não do nosso sistema, mas sim daquele carinha que quando eu montei a galera duvidou que traria algum resultado para nós e é o nosso reator de polímero. Esse reator de polímero que eu uso com o Oceanpure da Oceantec, tá? Esse carinha é mágico, está auxiliando a gente bastante aqui. Então, o que eu vou fazer? Por mais que algumas pessoas utilizam muito de recuperar esse polímero, eu não vou recuperar ele, não. Então, o que eu vou fazer é adicionar um novo e talvez, eu vou deixar esse guardado, talvez depois eu venha recuperar ele, tá? Mas a gente vai fazer a limpeza, né? Lavar tudo isso aqui e colocar um novo. Esse carinha aqui que é o Oceanpure, ó. Esse polímero filtrante, ele remove aqueles poluentes orgânicos que não são visíveis, né? Para você que está com aquela água, com aquela coloração de chá indesejável, não está cristalina, esse carinha aqui, ó, é fera para fazer isso, tá? É claro, tem gente que curte um aquário com aquela coloração de chá. Estou falando para essa galera que não quer isso. E muitas das vezes, você que utiliza isso aqui, você não vai precisar utilizar carvão ativado, tá? Esse carinha é fera demais. Um aquário, bastante dias aí sem manutenção, olha como que ele está, beleza? Isso aí, galera. É obrigatório você ter no seu aquário? Somente com isso você vai ter um aquário legal? Não. Mas é um caminho que eu gosto de utilizar aqui na garagem, tá? Pode montar seu aquário aí se você não tiver num momento financeiro legal para adquirir esse produto. Não se preocupe, tá? E depois, quando você puder investir, tenho certeza que você vai curtir usar também, beleza? A gente tem uma boa água aqui na piscina e a gente não utiliza esse carinha na piscina. Mas a gente utiliza ele aqui na bag, utiliza ele aqui no reator e eu já vou mostrar para vocês funcionando, beleza? Bom, já está lavadinho. Vou mostrar para vocês, olha. Que maravilha. Limpinho. Colocar a saída de água dele aqui, olha. Quem for fazer esse reator na saída de água, você tem que botar esse tecido que vem nele, vem nesse saquinho, para se ele jogar algum resíduo do polímero aqui, segurar no saquinho e depois você só faz assim e ele cai lá para dentro de volta, né? Aqui, para vocês entenderem, ele é muito simples, olha. Aqui eu já... Ele vai travar aqui, olha. Tá vendo? E aí, eu enrosco lá e o polímero vai ficar mexendo aqui dentro. Tchau, tchau Aqui o nosso polímero já está no lugar Vou até sentar aqui no chão Para mostrar essa parte aqui para vocês Que é uma parte importante Vamos ver se essa plantinha aqui me ajuda Fica aqui para baixo Bom, aqui é o seguinte Esse polímero Ele precisa trabalhar se movimentando Então aqui a gente tem uma válvula Que eu vou regular ela Para ela encher o meu pote de polímero de água Tá E aí Ele vai se movimentando Já começou a encher, já deu para ver aqui Vida um pouco sujo, não vai dar para vocês verem direitinho Mas breve eu vou dar uma manutenção Nesse samp aqui Para deixar ele bem limpinho Olha lá, começou a encher Passar até o dedo aqui Para nós limpar Começou a encher de água E é isso Depois que ele chega a uma certa altura ali da água Ele vai começar a movimentar o polímero E esse movimento Olha lá, está começando Olha Saiu um pouco de ar parece também Mas esse movimento que ele vai criar ali Vai ser o movimento Que vai auxiliar Vai fazer com que o polímero seja eficiente Vai auxiliar a gente aí na qualidade de água Olha lá Justamente esse movimento Vou esperar ele encher e volto com vocês Olha, agora vai dar para vocês entenderem Aqui o polímero está movimentando bem devagar Bem lentamente Bem tranquilo E caindo lá só um pouquinho de água Está vendo? Olha lá É exatamente isso que a gente precisa Esse movimento aqui não pode ser muito grotesco não Tem que ser isso aqui mesmo Tem que ser um movimento mais brando mesmo Vou ver se está para vocês verem melhor Esse movimento, tá vendo? É disso aí que a gente precisa mesmo Isso aí vai favorecer demais a nossa qualidade de água Olha o sistema lá em cima como que está Com a água cristalina Às vezes isso aqui pode te ajudar demais, tá? Esse movimento dele é um movimento que retira muito Eu estava tendo um problema aqui antes Nesse aquário mesmo Quando ele era terra-cota Da minha água ficar muito vermelha Vocês repararam que o primeiro polímero que eu tirei daqui Ele ficou muito vermelho? Porque o polímero absorveu essa vermelhidão da água Então a minha água parou de ficar com aquela cor vermelhona Que era até do substrato que eu tinha nele Que era um substrato terra-cota Vai dar ruim, sabe? Que solta a cor Está vendo que esse substrato aqui é um terra-cota Mas a água não está avermelhada Porque eu tinha aqui, ele era bem ruim Então a água ficou muito vermelha Esse aqui já deixa a água totalmente cristalina, né? É um substrato que não solta nenhum resíduo na água E aqui com o auxílio desse carinha aqui Qualquer outra coisa que venha querer soltar algum resíduo Que vai colorir nossa água Ele vai tirar, tá? Esse carinha é muito bom, galera Muito potente, ó E é isso Esse é o meu reator caseiro O mercado oferece para vocês, tá? Diversos tipos de reatores pré-prontos, fabricados Mas esse tipo de reator tem um custo muito alto no momento para mim Então por isso que eu fui pela opção, né? Desse carinha Eu mesmo fazendo ele, beleza? E aí o produto Só para mostrar para vocês um detalhe novamente É o Ocean Pure Da Ocean Tech, tá? Lendo aqui a descrição para vocês, ó Ele é um polímero sintético filtrante Que age como absorvente de resíduos orgânicos nitrogenados Antes que se transforme em amônia Nitrito ou nitrato E possui alta eficiência na remoção de tanino Que é aquela cor de madeira, né? Que é a cor de tronco Que causa amareloidão na água Dos aquários de água doce e tal, tal, tal É isso, tá? Então, ó Pesquisa um pouco sobre Vai só no que eu estou te falando, não Mas resultado eu tenho com esse carinha Então é por isso que eu uso, tá? Eu já tenho muito tempo Se vocês passarem aí pelo canal Vocês vão ver há muito tempo Já eu usando polímero aqui na garagem, tá? É o meu primeiro vídeo de reator E deve ter mais de um ano já Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esse é um vídeo um pouco só sobre esse aquário Depois eu trago vídeos sobre os outros E é claro, né? Tudo que eu for fazendo aqui Eu vou gravar para vocês Então como hoje eu já ia fazer essa manutenção Falei, poxa, não vale a pena fazer sem gravar Para essa galera que me acompanha Então deixa seu like, se inscreve Tamo junto demais Valeu por você estar aqui Compartilha aí com a galera E outra Se você souber de algo E puder comentar aqui para me ajudar Estou aberto a receber aí de vocês Qualquer tipo de dica Questionamento Seja dica de criação, vídeo, peixe E vamos aí que vai estar tudo certo Um pós-crédito para vocês aqui Sobre esse aquário É que esse reator que eu instalei ali A galera fala muito Que o correto dele É eu instalar depois do perlon Para não entrar uma sujeira nele Só queria deixar claro para vocês Que sim, eu concordo com esse ponto Eu ainda não modifiquei isso aqui Porque eu ainda não achei No espaço que eu tenho Na dinâmica que eu tenho Uma melhor forma de aplicar Esse tipo de uso no meu reator Beleza? O último vídeo que eu postei há um tempo Sobre esse reator para vocês Deu muito comentário Falando que a melhor eficiência dele Seria assim Eu acredito muito nisso Sim também Porém Como eu ainda não consigo Fazer essa adaptação aqui Estou pensando em algo Que me traga essa adaptação Ali no cantinho Uma segunda bomba Vamos ver o que a gente vai fazer futuramente Só quero deixar claro para vocês Que quem comentou sobre isso lá Eu li, acatei Está na minha mente Eu só preciso fazer essa adaptação O mais breve possível E aí eu filmo de novo Conto para vocês Mas mesmo assim Com esse tipo de uso Eu já estou tendo algum resultado Então junto demais Se inscreve agora sim Valeu É nóis Fui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis